Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo lacinho mini de fitas de cetim. Nós vamos precisar como material de, para cada laço, vão ser dois pedaços de 40 cm por 4 de largura, que é para a parte de fora. Para a de dentro, é menor, dois de 30 cm por 4 de largura. E aqui, para o centro, um de 3 cm por 2 de largura. Uma peça aqui para colocar no centro. A base, vocês colocam boca de jacaré ou base de qualquer tipo que vocês queiram. E agulha e linha, ficando assim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto